Oração a São José São José, tu foste a árvore abençoada por Deus, não para dar frutos, mas para dar sombra, sombra protetora de Maria, tua esposa, sombra de Jesus, que te chamou de Pai e ao qual te entregaste totalmente. Tua vida, feita de trabalho e de silêncio, me ensina a ser eficaz em todas as situações, me ensina, acima de tudo, a esperar na obscuridade firme na fé. Sete dores e sete alegrias resumem tua existência. Foram as alegrias de Cristo e de Maria, expressão de tua dedicação sem limites, que teu testemunho me acompanhe em todos os momentos, florescer onde a vontade do Pai me colocou, saber esperar, entregar-me sem reservas, até que a tristeza e alegria dos outros sejam minha própria tristeza e minha própria alegria. Amém.